O que é a fé cega? A fé emotiva. A fé emotiva é cega, porque a pessoa chora, se derrama em lágrimas quando está diante do altar, mas sai dali, ela vai continuar fazendo as mesmas coisas que faziam antes de estar ali. Os mesmos pecados que ela cometia antes de chegar no altar, ela continua fazendo depois de ter chorado, derramado lágrimas, etc, etc, lá no altar. São lágrimas de crocodilo. Então, eu não me iludo com o choro pranto das pessoas, eu fico firme, eu fico convicto quando eu vejo a obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus exige fé, uma fé sacrificial, porque obedecer à palavra de Deus é um sacrifício, não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo estaria muito bem, estaria maravilhosamente bem. O problema é que nem todos estão dispostos a obedecer. Abraão subiu no monte Moriá, lá no sacrifício, levou o seu filho ao sacrifício, não porque ele ia trocar, olha, eu vou dar meu filho, o senhor vai me dar outro filho. Não, ele foi lá apenas por obediência à palavra de Deus, mais nada. Ele não ia receber mais nada além do que ele já tinha recebido, porque ele recebeu todas as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus. Deus já tinha prometido a ele, já tinha dado a ele sete promessas. Incluindo a promessa de ser a própria bênção. Então, Abraão já era um homem abençoado. Mas, mesmo assim, se ele não fosse obediente, se Abraão não fosse obediente e dissesse, ó Deus, eu não vou obedecer, dessa vez eu não vou obedecer, não. Mesmo assim, Deus era obrigado a abençoá-lo, por quê? Porque ele já havia prometido e Deus não volta atrás com a sua palavra. E, além do que, Deus não tinha nenhuma intenção de que Abraão matasse o seu filho. Deus não precisava da vida de Isaac, o sacrifício de Isaac. Mas, Deus provou, provou para toda a humanidade futura, presente e futura, o tipo de fé que ele quer de cada um de nós. A fé que obedece, a fé que sacrifica. Amém. 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 Amém.